a china empresária que trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez eu tô aqui no bric higgs e eu tô com gk games manda só veio pirulitos vocês acharam que é uma panela de pressão né mano é chegou até parar aqui ficou no silêncio o cara já cozinhou o feijão tio vamos lá boca de jacuzzi só vamos fim bora tiozão bora machinão bora bora dolinho certeza mano carregamento aqui diretamente que isso mano eu quero fazer também rapaziada carregamento direto da área 51 e os caras fizeram o que convocaram aqui os melhores entregadores aqui parça eita pega tá de mano esse caminhão tá pulado os caras aqui convocar eita machinão cai não parça eita eita mano eita mano foi sem querer calma aí boca de sacola vamo aí tio vamo bora o chico tinha um furo lembrando rapaziada área 51 aí os manos convocaram a gente os melhores entregadores do planeta pra fazer essa pelo amor de deus mano pra fazer essa entrega aqui aqui tios ó eu não sei nem que que isso é uma bomba é um foguete é um e tem que que isso é ser louco é o ter bilha de vihanela bilha de janela não certeza anda direito aí machinão tá difícil hein mano vai fi mora é só acelerar viado o cara se mata sozinho mano pô machinão bora tio a entrega e eu caí do banco do bagulho mano eu caí do e não vai dar certo não dá mano a gente nem saiu da ponte e já morreu quatro vezes cadê sua bomba sua bomba caiu mano não tá aqui dolinho isso aí vai devagar vai devagar tem um degrauzão aqui meu Deus do céu pô machinão vamo descer o bagulho direito aí tio caraca vamo tio o bagulho tá se quebrando tudo fi tá vai fi vamo mano machina aí a gente tem que representar velho esse gente a gente vai ficar sem emprego mano certeza o cara já esqueceu o bagulho de lá atrás já fi certeza dolinho vamo bora amo fi dá uma restaurada aí que você tá sem a foi não agora tá pera aí dolinho tô esperando fi vamo bora que dá uma senhora toma cuidado machininho nossa senhora meu Deus o cara vai derrubar o negócio que isso você faz de lado as curvas mano caiu caiu o negócio caraca mano calma fi calma mano calma parceiro a gente é parceirão de entregas aqui tiozão calma aí mano oi oi é o gerbal da gerbal da aula de entregadores tiozão da fonseca pernavina e coxa seca que tá bom mano eu tô tentando entender que que esse negócio rosa aqui atrás velho certeza mano é o Zeca o Zeca pau gordinho mano pra quem não conhece aí o Zeca pau gordinho ele é cover do Zeca pagodinho tiozão mas mano pelo amor de Deus tira essa gerimboca do Rebimboca aí da frente vai com calma tio vai com calma quero fazer aquela curva lá embaixo de lado fi vamo bora lá o cotovelo mano dá pra ver o cotovelão ali vamos machininho vamos mais de boa eita eita eu não quero ser despedido velho eu tenho uma família pra sustentar meu parça pelo amor de Deus tem pessoas que dependem de mim eu preciso fazer essa entrega só que tem um cara aqui que é meu parceiro de serviço e eu caí do banco do carro olha aqui eu no chão que tá me impedindo de fazer o meu trabalho velho tá difícil hein vambora vambora mano você tá andando de um jeito tão perigoso é assim fi é assim umas ideias desse mano velho o cara olha velho caí do banco de novo você é louco o cara tá jogando sozinho não o caminhão passou por cima de mim velho de lado de lado tem assoalho de de plástico velho a pé de lado isso aí você é louco olha lá olha eu no chão mano meu caminhão tá quebrado velho olha o cotovelo fi tá faltando o pé o cotovelo ali na frente ó vou ensinar você fazer um eita deixa esse vai lá machininho eu posso pra galera como é que faz né é é isso aí fica eu puxei o freio de mô eu fiz coisa que ferre jogando os campeões parça lá ó ó ó ó ó Se liga, moleque Calma aí que eu tive que voltar pra cá, parça Bora Certeza, machina, a gente tem que chegar pelo menos até a metade ali inteiro Eu contei as vezes que a gente se matou aqui e não foi nenhuma De lado, de lado, Fih Eu não tô roubando Você destruiu o seu caminhão uma vez? Não Eu não destruí o meu nenhuma, mano O meu tá inteiro aqui Nossa Boa, machina Esse é o jeito mais rápido de chegar lá embaixo, mano Bora Bora, Benevaldo Bora, curtido da... da samambaia Tô 200 por hora, tô 200 Sai da minha frente Ah, machina Machina Cadê você, Benevaldo? Aqui na tua frente, Kidão Fico deitado aqui, a cobertinha em cima Eu já esqueci o nome do meu filho, mano Eu acho que é Pedrinho, velho Certeza, mano É que ele acabou de nascer, mano Aí você esquece o nome, né, velho Demor... é um tempo pra acostumar, né, machina? Cê é louco, o cara tá... o... Botaram um... um... a sirene no carrinho Botaram mesmo, tipo... Cê é louco, mano Eu não acredito nisso, filho Tenho... olha isso Ah, eu não acredito... Eita, pega O neném vomitou Eita, filho Que que é isso? Tá vomitando Ops E agora, velho Que que eu faço, mano? O bicho não quer parar não, mano Ô, filho da mãe Aí, parou Parou Cê é louco, mano Ih, vomitou ou cagou? Eu não sei o que que é isso Eita, moleque Ele tá arrotando ali, filho Certeza O bicho arrota verde, mano O cara é o Shrek, mano Meu filho é o Shrek É Bora, bora, machinão Tem que levar o filho pra casa, mano Eita, tá difícil, hein, mano Cê é louco Se o filho tá aqui dentro Onde que nós estamos, mano? Certeza, filho Nesta... Certeza, mano É invisível, mano Vamos lá, vamos lá Vamos descer aqui, ó Mas, Shrek Eu acho que o meu filho Consegue ganhar do seu na corrida, mano Que 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 você acha? Bora Então vai, ó Alinha aí os carrinhos de neném Ele não para, filho Vai parar, mano Parou, filho Aí Eita, mano Ele drifou aqui Ele não para Tô falando aqui Aí, drifou Olha lá Deu uma vomitadinha aqui É o nitro do meu filho, mano Olha o nitrão dele Bora Bora, Dorinho Bora Conta aí Um Dois Três Vamos Eita Que isso Meu mini tá louco, mano Que isso, cara da mãe Eita 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 Para, para Para, filho Para, filho Eita Cadê meu filho, mano Aí Mano, eu tenho um desafio pra você, parça Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Para aí Para o carrinho aí Não para, tô frio Tenta deixar ele pra baixo lá Deixa ele pra baixo Isso aqui é só papai corajoso, hein, mano Ó Já foi, filho Fala o seguinte Para aqui do lado É, teleporta aqui Vem aqui É só papai que tem coragem Fala o seguinte Solta o freio de mão E desce do carrinho Desci Vamos lá Agora Vai, vai, vai Deixa a molecada se divertir É, filho Só vamos lá É, louco Eita Ih, imagina Seu filho vai capotar O teu já era Não, o seu que capotou Ei O meu não capotou, não E aí O meu capotou, mano É Eita O meu foi ligeiro O meu usou a parede ali Igual eu não entendo O seu filho foi trapaceiro O seu aí Atropelou o meu Não foi nada, filho Ih É, louco Acho que ele soltou Ele soltou um peidão Soltou um peidão violenta aí, mano É, filho Certeza Cadê o assento aqui? Deixa eu ver essa criança aqui Nossa, que criança feia, mano Meu Deus É bonito igual o pai, filho Ele é louco É bonito igual o pai É, filho O nome dele é Leonel Brizola, filho Ih Ih O cara é filho do Chubaca, mano Certeza É o Leonel Brizola, filho Leonel Ritolina, mano Cê é louco É o Leonel da Fonseca Perna fina e coxa seca, filho Cê é louco Certeza, mano Bora, Dolinho Calma aí Eu tô procurando meu filho Aí, achei Bora, Cajabraba Ó Bora o... Dente de... Eu acho que tá boa, mano É o Zoréba Certeza, mano Eita Boa, Machina É assim, mano O cara vai atender uma ocorrência E tem que ser atendido, tá ligado? Ó o Dolinho Pera aí, filho Certeza, ó Boca de alicate Bora Dente de cenoura Vambora Certeza, filho Mano Na moral, velho Eu preciso parar pra dar um mijão, velho Eu tô apertado, mano Bora Então mijei Cabeça de jaca Vambora Para aqui, para aqui Para aqui Eu preciso dar um mijão Muito urgente, mano Bora Olha, Billy Cabeça de jaca Nossa, o cara veio aqui pra um canto também Pra dar uma mijada Para aqui É, lógico Deixa eu ver se tá com o freio de mão puxado Mano, eu vou ter que pegar aqui o extintor, ó Certeza, mano Meu caminhão tá andando aqui, velho Meu Deus, velho Olha esse incêndio, velho Tá caindo tudo aqui, Machina Eita, preula É de alto risco esse incêndio aqui, velho Tá caindo na casa Eita, mas o que que é isso, filho? O que que tá acontecendo, mano? Eita, isso daí não vai ter que usar agora, não, parça A gente... Mano Você vai ter que entrar na casa pegando fogo, velho Eita, não entra, filho Tá tudo destruído aqui Certeza, mano Tenta apagar Entra, entra Entra e sair, filho Tem gente... Tem alguém aí, tenta ou não? Não, tem ninguém, não Eles saíram Eita Tô tentando apagar aqui, ó Eita Nossa, velho Nossa, eu tive que sair de lado de dentro Tá muito quente Na moral, eu vou ter que tentar entrar, velho Tem um andar de cima ainda Vai que tem um gato lá em cima, parça Ai Mas quem que deixou... Ai, eu tô preso, machine Ai, meu Deus É muito quente lá, filho Por que você deixou o extintor aqui, velho? É muito quente lá, filho Eu tô pegando fogo? Tô pegando fogo? Não, filho Tá no... Eu vou tentar entrar lá, mano Não tem como A gente precisa salvar essas vidas aí Eita Pega Botou fogo no extintor Bora, cajabraba Vamos entrar lá, filho Tá com medo, mano Bora, filho Ixi, mas tá obstruído mesmo, velho Tem muita peça aqui, ó Ah, não dá pra entrar aqui Muita madeira quebrada, queimada A casa a gente não vai poder salvar, filho Tá toda quebrada aqui atrás Mas a gente precisa ver se tem gente, ó Ajuda eu aqui na entrada Eita, peguei uma peça pegando fogo aqui Entrei pelo lado Dá pra entrar pela garagem, filho Nossa Cadê o extintor? Nossa Nossa Cadê o andar de cima, velho? Meu Deus A casa tá se desmontando, filho Ai, tô no meio do fogo aqui Ai, ai Ai, meu Deus Eu tive que sair, filho Nossa, machinha Tá impossível Já era, velho Já era essa casa, mano Eita Tentar apagar esse fogo aqui, pelo menos, ó Eu soltei umas rajadas de água ali dentro, velho Deu uma apartada, tá ligado? Ah, sim A parte de cima da casa nem queimou, velho Nossa, velho O Zé tinha reconstruído a oficina Pô, velho Nossa Nossa, mano Cadê o extintor? Peguei, peguei Já vou soltando um chafariz de água aqui Mano, eu vou ter que entrar lá dentro, velho Será que o Zé tá lá, mano? Vamos ver Tomara que não, filho Nossa, tá pegando tudo fogo aqui dentro, velho Meu Deus do céu Vai, filho Eita Pelo amor de Deus, machine Não Não tem ninguém aqui dentro Não tem ninguém Olha só, filho O negócio aqui Escada aqui Certeza, mano Deixa eu subir aí Ficar parado Com certeza O cara não para, mano Aí, ó Eita Caiu o teto, mano Para, filho Me ajuda aqui, mano Pelo amor de Deus Caiu o teto Oi, filho Eu baixei pra te subir, filho Nossa, velho Mano Nossa, machine Você tem certeza Que você tá salvando As vidas aí, mano Certeza, filho Aí, ó Vou carregar essa Essa placa pra longe, velho Olha o tamanho da placa Que eu tô carregando Nossa, olha Olha só Sobrou um carro aqui, Marcelo Sobrou um carro Eu vou tentar tirar esse carro Eu vou tentar tirar esse carro Eu vou tentar tirar esse carro Não Ai, meu Deus Eu explodiu o bombeiro Eita coisa Meu Deus do céu, velho Tá pegando muito fogo aqui No negócio Mano, você vai ficar olhando só, velho? Filho, o que a gente vai fazer, filho? Olha o extintor aqui dentro Vai pagar o fogo A gente é bombeiro, mano Eu tô tentando, filho Mas o negócio tá muito A peça bloqueando, filho Pega o extintor aí, velho Já era pra oficina Olha o estado, filho Paguei aqui, ó Tô apagando uns poucos aqui Nossa Pra ajudar, mano Eu tô tentando Meu negócio tá vendido Pega o extintor aqui, ó Cadê você? Pega aqui, pega aqui Pega aqui, ó Ô, Billy Você tá roubando roda, mano Pega aqui o extintor Meu Deus do céu O cara não me ajuda, velho Eu tô apagando aqui Certeza, mano Olha lá Perdi o meu extintor já Eu tô apagando aqui O máximo que eu posso, filho Meu Deus do céu Salveu um motor aqui, machine Vou entregar pro Zé Um V8, V12 Sei lá o que que é Acho que é um V12, mano Pega aí Pega aí o motorzão, ó Eu sou forte, tio Mano, a oficina não tá aí, não, filho Ué, pra mim ela tá aqui, filho Ó, o fogo tá apagando, pelo menos, ó Eita Nós somos os piores bombeiros Dessa cidade, na moral Ah, olha isso Eu fico no meio das chamas aqui, ó Tá apagando, machine A oficina do Zé já apagou, filho Mas já era Machinão, machinão Vamos pra casa, mano Que hoje foi uma vergonha pra nós Não é, filho Vamos pra casa, vamos Vamos pra casa, machine Falou Valeu, Kidão Música 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 Música